Fala, meus fisiologistas da prática! Dona Scarnevali falando, seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na Sua Prática, o curso de emagrecimento. É isso mesmo, é emagrecimento na prática. Emagreça quem você quiser, seja você mesmo ou de repente um aluno teu que esteja acima do peso ou até mesmo alunos obesos. Meus fisiologistas da prática, nós estamos aqui nessa aula inaugural, essa aula introdutória, para eu te dizer que nesse curso, toda a jornada que nós vamos passar juntos, toda a jornada mesmo, eu vou te detalhar o que você vai aprender nesse curso. E se você ainda não me conhece, se você é, por exemplo, aluno da EducaFit e caiu de gaiato, de gaiata aqui no curso de emagrecimento, no curso de obesidade, eu sou o professor Adonis Scarnevali e eu auxilio pessoas desde estudantes de Educação Física até profissionais de todas as áreas da saúde alavancar e entender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso organismo na prática. Seja você da área de fisioterapia, seja você da área de Educação Física, seja você da área da nutrição, seja você da medicina. Eu desmistifico aquilo tudo, aquilo tudo que nós aprendemos de repente na graduação e abre um parênteses aqui que é muito válido, muitas coisas nós não aprendemos, mas eu desmistifico toda aquela teoria da fisiologia do exercício que eu sei que é pancada para aprender e coloco na tua prática e principalmente de uma maneira com que você consegue entender, de uma maneira com que tenha didática e palpabilidade para que você obviamente não somente saiba, mas se torne um sábio do aprendizado, para que você consiga colocar na prática. Independente da tua profissão, para que você entenda o organismo e saiba como ele vai funcionar com o teu aluno, como ele vai funcionar com o teu paciente, como ele vai funcionar com o teu cliente. Essa é a promessa e é isso que eu espero, é isso que eu vejo centenas, centenas e milhares de alunos colhendo ao longo da história aí do projeto Fisiologia na Prática, que ele foi criado com esse intuito, com essa finalidade, que é servir a Educação Física, servir a área da saúde dessa maneira. Afinal de contas, há algum tempo atrás eu estava na graduação, não faz muito tempo, no entanto, eu estava na graduação e eu passei por muitos momentos, cujos quais eu falei, cara, como eu vou colocar isso na prática? Era tudo lindo durante a explicação, de repente, na faculdade. No entanto, passavam-se uma semana, duas, eu falava, como eu vou fazer isso na prática quando eu tiver um aluno de personal? Nossa, meu Deus, na sala de musculação. Ou de repente, nutricionalmente falando, o que eu faço? Então, eu senti essa necessidade, eu falei, cara, ao passo que eu tenho essa necessidade, eu creio que várias pessoas podem ter. E foi daí que nasceu o projeto Fisiologia na Prática. Mas enfim, se você não me conhece, então, muito prazer, Adonis Carnevale aqui. Eu sugiro fortemente, se você está aqui, é o primeiro curso que você passa, dentro da plataforma EducaFit, por exemplo, eu sugiro fortemente que você pare o que você está fazendo agora. É isso mesmo. Eu sei que de repente você tem o intuito de querer emagrecer alguém, você tem inúmeras dúvidas sobre emagrecimento. Isso é louvável, porque eu também tinha várias. E eu sei que essas são dúvidas que pervoltam a mente de vários e vários brasileiros ao redor desse nosso Brasilzão, não é mesmo? No entanto, eu peço compaixão e carinho. E peço pra que você pause agora o vídeo e tente, de coração, acompanhar todos os módulos da série Fisiologia na Prática. Haja visto o fato de que a série Fisiologia na Prática foi montada primeiro com muito amor e com muito carinho e com essa finalidade que eu acabei de te explicar, que é levar toda a teoria de uma maneira aplicável, de uma maneira palpável pra tua rotina, de uma maneira que você consiga entender, não somente entender, mas aplicar essa jossa. E o segundo ponto é que todos os conteúdos são projetados, eles são planejados de uma maneira progressiva, paulatina. É isso mesmo, de uma maneira que você consiga, ao passo que você chegou no módulo 2, terão muitas das coisas que você encontrar no módulo 2 de conhecimento, de informação, de conteúdos, elas só serão oportunas ao teu aprendizado, uma vez que você conseguir ou que você ter passado pelo módulo anterior. E assim sucessivamente acontece em todos os módulos, em todos os cursos do Fisiologia na Prática. Ou seja, em outras palavras, no curso 5, se você chegou no curso 5, o curso 4, o curso 3, o curso 2 e o curso 1, serão essenciais pra que você subtraia o maior número de informações, de conteúdo e de conhecimento do curso 5. E assim sucessivamente, por exemplo, nesse curso aqui que é o módulo 6, que é o módulo de obesidade e emagrecimento na prática. Então, de novo, com todo carinho, eu peço que se você é o primeiro curso que você vem, você caiu aqui nesse módulo de gaiata, de gaiata, ou de repente ao que você tem mais dúvidas, cara, querida fisiologista, meu querido fisiologista, confia no que eu tô te falando, se você quiser absorver o maior nível de conhecimento, acompanha a série como um todo, ok? Ou, de repente, se você não garantir todo o nível de conhecimento aqui só nesse curso, porque aqui eu ajá profundo, eu não vou ficar resolvendo questões básicas que já foram resolvidas lá atrás, aqui eu aprofundo de uma maneira gigantesca, então nós vamos discutir questões que você vai ver já já que eu vou te dar todo o conteúdo programático, no entanto, eu aprofundo em questões extremamente moleculares, extremamente complexas, que vai necessitar você ter passado por toda essa jornada aí nos módulos, legal? Quer uma dica? Se você, de repente, não quiser seguir o que eu tô falando, assiste os dois paralelamente, ok? Pô, eu quero muito emagrecimento, professor Alonso, legal! Assiste de emagrecimento e assiste também, por exemplo, de bioenergética, pra você entender como funciona o teu organismo na prática. Pô, assiste de planejamento e assiste junto, concomitantemente, o de avaliação diagnóstica, enfim, da maneira que você quiser. Mas, obviamente, eu tô aqui pra te indicar a melhor maneira de subtrair os conteúdos, e essa é a melhor maneira. Mas, sem mais delongas, meus zoologistas, nós estamos aqui no curso de emagrecimento. Sua hora chegou. Se você acompanhou toda a jornada, agora nós vamos entrar em grupos especiais. É isso mesmo, em grupos especiais. E por que o curso de emagrecimento, ele tá aqui em grupos especiais? O primeiro ponto é, por que emagrecimento, amigo? Um dos aspectos mais abordados no planeta, quando o assunto é treino, quando o assunto é exercício físico, quando o assunto é a nossa área fitness, por exemplo, é emagrecimento. Se você for fazer uma pequena avaliação, mesmo que empírica, perguntas e respostas, na tua academia, você vai perceber que 90% das pessoas que você perguntar qual é a sua expectativa, e eu falo expectativa porque o objetivo é do profissional juntamente com o cliente, no entanto, qual é a tua expectativa, o que a pessoa espera do treino, do processo de treinamento, do projeto de treino? É emagrecimento. 90% vai responder, eu espero emagrecimento. Ok? Então faz sentido isso que eu tô te falando. Então, por que eu falo que é o mais esperado? Porque, olha o que acontece, 90% das pessoas, elas buscam, esperam emagrecimento. No entanto, uma das coisas que eu quero quebrar aqui nesse curso é, e por que ele tá em grupos especiais, um curso de emagrecimento, numa série de grupos especiais do Fisiologia na Prática, é porque a obesidade, a obesidade, meus Fisiologia na Prática, eu vou falar mais sobre ela na nossa próxima aula, no entanto, a obesidade, ela é o pressuposto, olha o que eu tô te falando, ela é o pressuposto para a morte. Amigo, você pode se mexer na cadeira, onde você estiver, e na cama, sei lá onde você tá, mas se mexe, da comissão mesmo, porque a obesidade é o pressuposto para a morte, para a mortalidade. E eu vou te provar isso nesse curso, na próxima aula eu já vou te provar isso. Então, por que ela tá aqui, professora Donas? Além de ela ser o pressuposto para a mortalidade, muitas pessoas, muitas pessoas, cometem o equívoco de pensar que obesidade é só apenas a pessoa que é gigantesca no que tange a circunferência. O grande erro é as pessoas acreditarem que a pessoa obesa é uma pessoa que pesa 180 quilos, 150, 140 quilos, mas não é, essa pessoa não é obesa, não é apenas ela que é obesa. Peço desculpa. Ela é obesa, mas não é somente ela, não é somente ela que é obesa. O que nós precisamos entender, meus zoologistas, por que que eu tô aqui, essa conversa de emagrecimento na prática é muito importante, juntamente com obesidade. Porque a obesidade, olha aqui o que eu tô te falando, eu peço bem atenção nas minhas palavras, obesidade, tá muito mais próximo de nós, do que nós imaginamos. Deixa eu te falar, se você verificar com carinho e uma análise criteriosa na tua família, tem mais de duas pessoas obesas. Pega lá, pode pegar, pega teus familiares, tua mãe, tio, irmã, pai, vovó, irmã, sobrinho, primo, tem mais de duas pessoas obesas, e eu tô chutando baixo, olha aqui pra mim, eu tô chutando baixo. Todas as famílias têm, a cada dez pessoas, sete estão acima do peso ideal. Isso é muito sério. E quando eu falo acima do peso ideal, eu tô falando pessoas obesas, às vezes é uma pessoa que você fala assim, ah, esteticamente, ela não é aquela pessoa gigante que eu achava que era um obeso, ou seja, uma pessoa de 180 quilos. Não, é uma pessoa normal, uma mulher, por exemplo, de uma estatura de 1,55m, 1,60m, no entanto, que pesa 90 quilos, é uma obesa, que pesa 80 quilos, que sal 80 quilos, é obesa. É uma pessoa obesa. Ah, ela não aparenta ter, não, ela não aparenta, no entanto, ela é obesa. E é por isso que eu tô falando pra você, o emagrecimento na prática é esse. Primeiro é você fazer uma metanoia, mudar a tua mentalidade, no que tange a o que é uma pessoa obesa. Porque uma pessoa obesa, amigo, ela não precisa ser o extremo da obesidade, da circunferência abdominal. Uma mulher, por exemplo, nós vamos falar isso melhor em diagnóstico, nesse curso aqui, no entanto, uma mulher com 89 centímetros de circunferência abdominal, e isso não é tanto, assim como a gente espera. Uma pequena barriguinha de chope, no grosso modo, uma pequena barriguinha de chope, numa mulher, já é obesidade, é um diagnóstico, não feito por mim, viu, uma fisiologista da prática, mas feito pelas maiores diretrizes mundiais. Então, olha como a obesidade, ela tá mais próxima da gente do que nós imaginamos. Esse é um dos aspectos que eu quero tratar contigo. E eu quero se alertar pra essa questão. Porque, amigo, se a obesidade é um dos pressupostos, como eu disse aqui, um dos pressupostos do que mais mata no planeta, que são as doenças cardiovasculares, e eu tô afirmando categoricamente pra você que a obesidade, a obesidade, ela não é aquilo que às vezes as pessoas imaginam como ser obesidade, aquela pessoa gigantesca, ela tá mais próxima de nós do que nós imaginamos. Eu quero chamar a atenção de que esse módulo aqui, o Emagrecimento na Prática, esse curso vai ajudar você não só emagrecer quem você quiser, mas acima de tudo, vai te ajudar a salvar vidas. se liga num casalinho de radiotírio, vai te ajudar a salvar vidas. Olha o que eu tô te falando. Vai te ajudar a salvar vidas. Porque uma vez que você aprende a emagrecer alguém na prática, você salva vidas. Você tira uma pessoa da obesidade, não é aquela pessoa gigantescamente obesa, não é aquela pessoa que tá às vezes morando com você, é aquele teu aluno, que tem uma circunferência abdominal um pouco mais avantajada, e muitas vezes nós não damos valor a isso. de novo, porque nós temos paralelamente uma visão da obesidade ser algo extremo e não é, tá muito mais próximo do que nós imaginamos. Então, o fato de você saber emagrecer alguém na prática e ajudar essa pessoa a perder gordura corporal, emagrecer essa pessoa, vai salvar a vida dela. Escuta o que eu tô te falando, vai salvar a vida dela. E professora Donis, como você vai ensinar isso pra gente? E aí que entra o conteúdo programático da nossa aula. Então, na nossa próxima aula a gente já vai aprender introdutoramente o que é obesidade, quais são os principais equívocos de conceito do que é obesidade. Depois nós vamos fazer um aparato geral no planeta, no Brasil, em cidades, principais capitais do Brasil, em como estão os dados de obesidade. Porque de repente, se você quiser, se você tiver um interesse em se especializar em emagrecimento, se especializar em tratamento para com obesos, para com pessoas que querem ter um peso normal, peso na média de saúde pra idade, seja independente do gênero, eu quero te oportunizar, eu quero te dar dados concretos que farão com que você tome uma decisão e continue nela. Por exemplo, se mostrando, fazendo o seu marketing, se posicionando no mercado, não só no mercado real, palpável, mas no mercado online, como uma pessoa especialista ou que estuda constantemente ou que atende somente obesos, somente quem quer emagrecimento. E aí, amigo, essa é uma decisão muito importante, eu vou conversar durante essa aula, não vou me alongar aqui. Então, é uma decisão importante, se você se posiciona assim e se você gera resultados e eu preciso que você se posiciona assim de uma maneira que você não aceite outro tipo de cliente, só estes, você se torna referência. muito mais facilmente do que se você atender todo mundo. Ah, eu atendo todo mundo. Não! Quer ser referência? Você quer ser diferente? De repente, se posicionar como uma especialista, eu não precisa nem ser especialista, se posicionar como eu apenas atendo pessoas que querem emagrecer. Pense nisso e eu vou te dar abordagem de como fazer isso na tua prática. Legal! Além disso, nós vamos entender toda a fisiopatologia do acúmulo excessivo de gordura corporal que é a obesidade. E de novo, por favor, quando eu falar a palavra obesidade aqui, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, tenha compaixão e não pense na extremidade da tua crença do que é um obeso ou uma obesa. Por favor, eu peço com carinho que não tenha... Quando eu falar obesidade, eu estou falando de pessoas que estão muitas vezes na nossa família, estão ao nosso redor. É que eu te entendo, fique tranquila, fique tranquilo. Eu te entendo, nós temos a crença de que a obesidade é aquilo que, nossa, é o extremo, mas não é. E eu vou te provar por que ou não é ao longo desse curso, ao longo desse módulo. Portanto, quando eu falo obesidade, fisiopatologia, tudo o que acontece para com esse estado clínico e funcional, eu estou falando da pessoa que tem uma circunferência abdominal avantajada. Eu estou falando daquela pessoa que é falso magro. Sabe o falso magro, a falsa magra? É aquela pessoa que tem um braço, às vezes, fino, não acumula gordura. Na coxa, não acumula gordura no bumbum, mas ela tem aquela barriguinha. E o fato de ela ter aquela barriguinha avantajada, quando tira a camiseta, aqui é tudo magro, mas ela tem a barriguinha. Parece que está grávido. Parece que está grávida. É, no grosso modo, é isso. São chamados falsos magros. Eu vou te falar por que eles correm risco de vida. Ah, mas essa pessoa ela é magra. Ela usa uma camiseta M, mas a pança dela entrega. E você vai entender o porquê que a pancinha é problemática para a saúde. E esse se torna um pressuposto para a mortalidade. Se torna um pressuposto para a mortalidade. Eu estou afirmando isso categoricamente, eu vou te explicar no passo a passo do porquê. Eu estou te afirmando que a obesidade mata. Como ela mata, você vai entender. E é por isso que eu preciso te passar o conteúdo programático para você ficar ansioso e ansiosa. Entendeu? O quão rico é esse módulo? O quão rico é esse curso? Então, depois de nós conhecermos a fisiopatologia, professor Adonis, o que é a fisiopatologia? É como a doença obesidade, como assim, professor Adonis, obesidade é uma doença? Você também vai saber o acúmulo de gordura é excessivo e como ele impacta, influencia maleficamente o teu organismo de uma maneira sistêmica. Quando eu falo sistêmica, eu estou falando de uma maneira global. De uma maneira global. E, além disso, nós vamos ver depois de toda a fisiopatologia, nós vamos conhecer quais são os processos inflamatórios causados pelo tecido adiposo em excesso, que são chamados de adipocitocinas, são os agentes inflamatórios liberados pelo tecido de polo. Nós vamos conhecer todos eles. Quais as influências que esses agentes inflamatórios causam em diferentes sistemas orgânicos fisiológicos? Ou seja, o que cada um desses agentes pró-inflamatórios causam em diferentes sistemas do nosso organismo? Por exemplo, sistema nervoso central. Por exemplo, sistema endócrino. Por exemplo, sistema cardiovascular. o que acontece? Por exemplo, sistema pulmonar, sistema metabólico. E aí, nós vamos aprofundar nessas questões e você vai de uma vez por todas conhecer qual é o grande problema de um indivíduo obeso, obesa, de um gordinho, de uma gordinha ou de quem esteja acima do peso ideal. Você vai conhecer. Entenda, a minha missão aqui, meu fisiologista, para desacortinar as tuas vistas, desacortinar a tua visão, te contar tudo aquilo que ninguém contou sobre emagrecimento. Principalmente, te contar aquilo que ninguém te contou sobre obesidade. Na verdade, te contar até o que é obesidade. Porque muitas vezes nós saímos da graduação com uma visão de obesidade muito longe da realidade. E eu estou aqui para te contar que é tudo o contrário, amigo. A obesidade está muito mais próxima do que a gente imagina. Então, posteriormente, a gente conhecer tudo que o excesso de gordura é excessivo. O excesso de gordura corporal ele causa no nosso organismo. Nós vamos conhecer qual é a interação dessa gordura excessiva, desse acúmulo de gordura excessiva para com medicamentos. Ou seja, nós vamos conhecer quais são os medicamentos principais, medicamentos utilizados, prescritos quando o assunto é emagrecimento. Além dos medicamentos, nós vamos conhecer, por exemplo, quais são as intervenções cirúrgicas, amigo, que são indicadas, muitas vezes indicadas de maneira equívoca, de maneira errônea pelos médicos, mas são indicadas e mesmo assim causam mortes, promovem mortalidade. Então, nós vamos conhecer quais são essas intervenções cirúrgicas e quais são os prós e quais são os contras dessas intervenções cirúrgicas. Nós vamos entender, meus zoologistas, fisiologicamente, geneticamente, por que pessoas acumulam mais gordura, por exemplo, na barriga e outras acumulam mais gordura nos glúteos. É isso mesmo, é isso que você vai aprender nesse curso. Aquilo que ninguém te contou, eu vou te contar aqui. Além disso, nesse curso ainda, você pode falar, poxa professora, eu achei que isso é acabado, é muita informação, mas não, é porque eu não quero te esconder nada. Ou melhor, eu quero te entregar só aquilo que você vai usar, aquilo que você vai precisar na prática, aquilo de conhecimento, que é conhecimento sábio, conhecimento aplicável na prática. É isso que eu vou te entregar nesse curso. Então, muitas das coisas que eu vou te entregar aqui não te contam e não vou te contar em nenhum lugar. Diante disso, meu zoologista, além dessas questões de medicamento, o que acontece no organismo, nós vamos conhecer, obviamente, a interação do exercício físico para com o organismo do obeso, para com o organismo de quem precisa emagrecer. qual são as melhores estratégias, porque se você é fisiologista da prática, se você é uma fisiologista ou um fisiologista da prática, meu apreço por você me acompanhar nessa jornada e ser um missionário da educação física ao meu lado. No entanto, você já deve saber que não existe o melhor treino para, não existe o único treino para, existe a melhor estratégia, o melhor estresse fisiológico para aquele momento, para aquele determinado aluno. Então, nós vamos conhecer quais são as melhores estratégias de treino, de estresse fisiológico para determinados momentos do nosso planejamento para diferentes tipos de aluno. Nós vamos entender também sobre como diagnosticar a obesidade, porque as pessoas não sabem, as pessoas acreditam ainda no plicômetro, ou seja, no adipômetro, na pincinha, pegando a pele, pelo amor de Deus, as pessoas ainda estão pregando porcentual de gordura. isso é um crime quando o assunto é saúde e obesidade. Isso é um crime e eu vou te explicar o porquê. O diagnóstico deve ser feito de algumas maneiras e eu vou te mostrar o como, passo a passo do diagnóstico, na prática. Ei, na prática eu vou te ensinar viropedância, usa ou não usa, professor Adonis? Vou te ensinar tudo isso na prática. E prometo, seu diagnóstico de obesidade vai ser um diagnóstico de acordo com as diretrizes mundiais pra salvar vidas, pra mostrar que a pessoa emagreceu de verdade, emagreceu perdendo gordura, de uma maneira onde você não vai gastar mais do que um real. Um real, uma vez só. Um real, uma vez só. E eu vou te contar o como você vai fazer isso. Pode confiar em mim, não é brincadeira, olha aqui pra mim, tô falando sério, vai gastar um real e você vai ter diagnóstico durante dez anos. E os melhores diagnósticos, diagnósticos que são direcionados pelas maiores diretrizes de emagrecimento, as maiores diretrizes de obesidade do planeta. Eu não tô falando nível Brasil, tô falando nível planeta, amigo. E obviamente, uma vez que nós conhecemos tudo isso, nós vamos conhecer fisiologicamente, fisiologicamente, como se emagrece, o que precisa pra se emagrecer, quais são os passos, quais são os passos a passos do emagrecimento. Nós vamos ainda entender tipos de suplementação que prometem emagrecer. Elas funcionam? Termogênico, L-carnitina, albumina, pré-treino pra emagrecimento, GH pra emagrecer, lipostabil, entre outros, entre outros, medicamentos e suplementos que agem no emagrecimento, são prescritos para o tal. Como eles funcionam? Quais são os prós e contras? Meus zoologistas, o que eu preciso te falar aqui, obviamente que eu não tô com nada escrito aqui, não tô com o passo a passo aqui, é tudo isso que eu vou te entregar em mais um pouco. Pode confiar. Tudo isso em mais um pouco. Se você participa de todos os módulos, você sabe. Professor Adonis, eu entrego tudo. E outra, eu te entrego no passo a passo, porque eu garanto que se você sai desse curso, você tem aprendizado. Você tem aprendizado. Não tem como. Pra alguns se torna até chato. Por quê? A pessoa às vezes é um pouco mais rápida, ela passa pelo curso e fala, pô, isso aí eu já entendi. Por que que o cara tá repetindo isso? É porque eu sei, eu sei, meu fisiologia da prática, e eu peço carinho quando eu falo isso. Eu sei que existem pessoas que são rápidas pra aprender. No entanto, ao mesmo tempo, existem pessoas que demoram um pouco mais. Existem pessoas que precisam de vários outros mecanismos. Então, se você é uma dessas pessoas rápidas pra aprender, eu peço teu carinho, eu peço compaixão quando eu estiver dando exemplos demasiados. é porque tem colega, tem colega teu ou colega sua, minha fisiologista, que demora um pouco mais pra aprender. Que demora um pouco mais. Diante disso, sem mais delongas, o curso obesidade, o curso emagrecimento na prática, pra mim, é um privilégio poder entregar esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, é um conteúdo transformador. onde qualquer pessoa, seja um estagiário, seja um aluno, ainda de faculdade, ou um personal trainer, um professor de educação física formado há 15, 20 anos, seja um professor de mestrado, um professor acadêmico, que já dá aula há 10 anos, pode, irá, ter conteúdos extremamente atualizados, conteúdos extremamente reveladores, transformadores, transformadores, e principalmente, conteúdos práticos, cujo quais vão oportunizar um olhar diferente quando o assunto é emagrecimento. Legal? Meus valores da prática. Portanto, é dessa maneira que eu dou as boas-vindas a você. Fique tranquilo, fique tranquilo, eu sei que é muito conteúdo, no entanto, esse curso, ele não vai ser parecido com o planejamento de aprendização, que duraram 180 aulas, não, ele vai ser bem mais curto, no entanto, ele vai ser bem mais objetivo, no entanto, ele é bem, mas bem completo. Nós vamos falar ainda de questões, por exemplo, de comportamento, hábitos e crenças dentro do indivíduo obeso que atrapalham, então nós vamos falar sobre neurofisiologia, nós vamos falar sobre tudo, tudo que você precisa saber sobre emagrecimento vai estar nesse curso. Legal? Então, é com grande alegria que eu, é, que eu abro as portas da temporada do curso de obesidade ou emagrecimento na prática. tudo aquilo que ninguém te contou sobre essa jossa e você vai precisar na hora H. Beijo no coração, gratidão pela tua presença e eu espero te encontrar ao longo dessa jornada e que você, através desses conteúdos, meus teores, dizem da prática, vocês possam, não somente, emagrecer as pessoas, não somente, agregar conhecimento, não somente, alavancar a tua carreira, não somente, é, ser um profissional diferente, uma profissional diferente, não somente ganhar mais dinheiro, mas acima de tudo, eu estou te entregando isso porque eu quero, de coração, que você salve vidas. Esse é o nosso intuito. Tamo junto! Tchau!